O rei Jesus voltará no futuro bem próximo, criança adulta e caro criança. Bom dia, minhas amigas e meus amigos de Mamanguape, Paraíba, minha cidade de Mamanguape. Bom dia, meus trabalhadores e minhas companheiras do Brasil. Bom dia, meus paraibãs e minhas paraibãs de 223 municípios do estado da minha Paraíba. Tudo bom com você? Tudo bom. Bom dia, YouTube. Bom dia, YouTube. Bom dia, YouTube. Olá, contigo. Olá, tudo bom com você? Deus abençoe todos os trabalhadores da empresa do YouTube e vários países aí fora do Brasil e aqui no Brasil. Deus abençoe todos os que trabalham na empresa do Google, no Facebook, no Instagram, no Turismo. Deus abençoe todas as crianças, todas as criancinhas do meu Brasil e as crianças de Israel todo de uma forma geral. Peço mais uma vez, encomendo a você a se inscrever aqui no meu canal, Obreu e Cargo Criança. Se inscreva no meu canal, ative o sininho aqui embaixo. Gente, ative o sininho, deixe o seu like. Importante, você se inscrever, ativar o sininho, deixe o seu like para receber esse sininho. Gente, você está aí com a palavra de Deus aberta? Abra, na verdade, Abra e Amor, Amor, capítulo 3, assim de cabeça, Amor, capítulo 3, versículo 7, na Bíblia. E está escrito assim, Deus não fará alguma coisa antes, sem avisar e revelar, só serve o profeta. Gente, sabe o que nós estamos vivendo? Nos finais dos tempos. Nós estamos vivendo na outra geração. Essa geração de nós não vai chegar ao ano de 2050, nem ao ano de 2100. Por que, Ricardo? Porque Jesus, em breve, ele voltará. Ele vai voltar. Isso acontece o acontecimento aí no mundo. Tudo, gente, o que está acontecendo no mundo, é o sininho da volta de Jesus. Ele vai voltar. A qualquer momento, a sua vida vai suar. Eu vou te contar uma revelação. Eu tive uma visão. Não é que eu fiz uma coisa que eu vou te contar. Não é para te botar em medo. Esse vídeo, mas você vai botar em trauma. Não para botar você em pânico, favor, não. Mas para o seu bem, para você ficar atento. O que vai acontecer? Eu tive uma revelação. O vulcão, que o vulcão, que o vulcão, ele estone, o vulcão, na Califórnia, o parque, o parque, ele estone, o vulcão dos Estados Unidos, ele vai explodir. O vulcão, ele estone, nos Estados Unidos, vai ser uma bala mundial, o estone mundial. O vulcão, ele estone, é o vulcão mais perigoso do planeta Térsia. E eu vi ontem, na revelação, a esposa do vulcão, o vulcão mundial, ele é casado. Vai afetar, caiu fora, sambento, os Estados Unidos, matando, sei, 50 milhões de pessoas. O vulcão, ele estone. A esposa do vulcão, ele vai casar o vulcão mundial. Quando, Ricardo? 2023, não sei, não posso afirmar. Eu sei que Deus me revelou. E eu vi também, na revelação, um grande tsunami, um tsunami de 50 metros nos Estados Unidos e um tsunami de 10 a 20 metros no Brasil. O que é isso não, Ricardo, aqui no nosso país não vai acontecer um tsunami no Brasil? Maricão, esse é o cara que eu acabei de dizer, gente, oi. Eu estou falando a revelação de Deus em Deus. Deus em Deus, essa revelação. Que Deus em Deus vai acontecer. Quando Deus dá uma revelação no seu céu, pode demorar, pode mais uma vida, o que é paz? Que vai acontecer. Vai acontecer. E eu vi também na revelação, na revelação em sonho, que Deus me revelou, um grande terremoto no Brasil. Um terremoto de 10,5 mil na Escarabiste, no Brasil. E aqui também, na cidade de Manonguá, paraíba. Um terremoto aqui na Paraíba, em Manonguá, 230 municípios do estado da Paraíba. O Brasil, pessoal, o Brasil, para você não sabe, o Brasil tem 5.500 municípios do Brasil. Repetindo, 5.500 municípios. E outra revelação, outra revelação de Deus em Deus, que vai ser para matar o coração, minha amiga. Se prepare, outra revelação que eu vou te contar agora. Eu tive uma revelação, um trovão, que vai ser tamanho, vai ser uma pedrada. Tamanho, uma pedra, 6 mil, um sonho de pedra, 6 mil, nem nada. 6 mil. Eu vou te contar, o céu, de repente o céu dos carros escuros, aqui em Manonguá. Lá, dá os trovão, o som do trovão, de 30 quilômetros que olha pra terra. O som do trovão de 30 quilômetros que olha pra terra. E se tem do irmão, vai na revelação, ouvi a um som do trovão, ouvi o viaduto de Manonguá. O viaduto de Mamanguá, Pia Bá, do tio Vão. Vocês lembram aquele tio Vão que deu aqui em 2019, aqui em Mamanguá? Vocês lembram aquele tio Vão? No ano de 2019 eu lembro. Deus deu uns abalos aqui em Mamanguá. Acordou todo mundo cedo para dizer que Deus é grande. Aquilo foi um aviso da parte de Deus. Aquilo foi um aviso da ilha de Deus. A ilha do Senhor. A Bíblia fala que Deus iria todo dia com a injustiça. Aqueles tio Vão que abalou a terra aqui. E eu vi a mão, e aí eu sou o tio Vão, se tinha a mão do Pai de Jesus em bater essa terra. E a minha mãe foi no dia 17 de março de 2019. E Deus me falou, Covid, Covid-19, 2019. Quem vem para é de Deus? Eu creio de Deus estar anunciando um acontecimento. E ele falou, foi em 2019, pessoal. Covid-19. Vai vir acontecimento para o mundo. Aí, gente, quando deu aquele tio Vão, eu vou dizer, tio Vão, ele não cai doença, não. Mas tudo que acontece, e abalou a terra, é um aviso de Deus. Aí, depois de um ano daquele tio Vão, eu vi a pandemia do coronavírus para o mundo. A pandemia. Aí, no carnaval, pegaram o nome de Jesus, pegaram o nome de Jesus, a imagem, a imagem de Jesus, zombaram. No carnaval de 2019. Olha só. Quer ver? De Deus, gente. Deus nem fingador, não. Deus, quando manda o castigo, demora. Quando ele manda a consequência, demora, pode passar mais de um ano, dois anos, Deus não castiga ninguém. Mas quando ele manda a consequência, se prepare, meu amigo. Se prepare, quando vem a consequência, a consequência, o castigo é pesado. Aí, quando foi em 2020, estourou a pandemia do coronavírus no mundo. Qual seria? Com Deus se brinca e com Deus nos zomba a pessoa. Não é eu que estou falando, é a própria Bíblia. De fato, com Deus se brinca e com Deus nos zomba. Nunca bem que a pessoa pode zombar do pecador, mandar do pecador, ou mais um evangelho de Cristo e não pode ser... Com brincadeira, não. É sério. Aí eu vou contar sobre o que vão. Meus amigos, a partir da idade do Senhor, a partir de você ia desconegar a cama, eu via... eu via aquele pipoco de raio. Vai ser... vai ser... vai ser... a prededamento. Vai ser... predada. Viz Maria aí, cara. vai ser um som de turvão. Do tamanho de uma pele. Seis mil quilos. Misericórdia. Eu via... eu via... te dar uma cascada de raio aqui, vamos lá, que é... que é 30 minutos. De tiro. Aquele som de turvão. Vai ser... tamanho de pele de castamento. Misericórdia, cara. Eu estou com medo já. E agora eu me escondo embaixo da cama. Isso pode acontecer depois do arrematamento. Isso pode acontecer antes. Tudo que acontecerá, é permissão de Deus. E vai ser... e vai ser... som de turvão, um estrombo. Mas eu sei que vai ser... um estrombo muito grande. E Deus disse, vai bater na terra. Vai bater na terra. Deus me disse, agora ele vai bater na terra. Meu amigo, vai ser um som muito grande. mas isso foi um abalo, um abalo terrível. Ele se vai ter para matar no coração. Até o... até o viaduto, o viacareiro. Do sonho de turvão. E Deus me revelou de... de esse estrombo. Vai ser um estrombo, esse estrombo, mas é só aquele mamão guapo. Paraíba. E nem o Brasil, vai ser mundial. Se você está rindo, não diga um rindo não, meu amigo. E se vir aqui para te alertar. E se vir aqui, nem para te botar... A tensão de botar você em pânico é para te alertar. E... E vai transmitir a música dele quando é tempo. Porque Jesus está voltando. Vai acontecer o arrebatamento. Não é história de Cauchinha, Fábio. Enóquio. 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 Enóquio casou. Teve filho. Matusalém. Teve... Teve uma... Uma... Casou. Trezentos anos com Deus. Enóquio. Enóquio escutou o som da trombeta. A trombeta de Deus. E foi arrebatado. E Deus deixou. Deus deixou Enóquio morrer. Como Enóquio. Enóquio. Escutou. Enóquio foi arrebatado. Enóquio foi arrebatado. Para falar de fogo. Enóquio pegou a espada. Pegou os caras de barral. Você vai pagar. Que fica com criança. Não sei. Não sei. Sacrifício para barral. 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 O diabo. Monzei pegou. Pia Monzei. Enóquio pegou a espada. Toma na barriga dos outros. Monzei. Pia Monzei. Não perdeu. Enóquio. Enóquio. Elia matou. Mas Elia. Não foi criou. Não. Pegou a espada. Você vai pagar. Aquelas espadas. Então pessoal. Tem gente diz. Se ela for de fogo de água. Que fez matar aquela pessoa. Já havia. Nem tudo é o diabo. Tudo é a pessoa. Sabia? Nem tudo é o diabo não. Então. Elia matou. Antes de Elia matar. Elia pegou. Todos os pecados. A Bíblia não chama Elia de assassino. A Bíblia fala. Fala que o velho adendeu e reconhecia. Então. Aqueles homens. Que serviam a barral. Mandaram sacrificar a criança. Elia pegou a espada. Toma da barriga. Se ele acorda. Até o sangue. O profeta é de Deus. Monzei matou? Matou. Mas a Bíblia não chama Monzei de criouro. Chama Monzei de libertador. Que foi para libertar o povo do Egito. Da escravidão. Do faraó. A Bíblia não chama Monzei de assassino não. Chama Monzei de libertador. Que foi para libertar o povo de Israel. Das garras da mão do faraó. E da casa da citidão. Então, pessoal. O trovão vai ser aflutador. Vai ser o trovão apocalíptico. Então, pessoal. O arrebatamento vai acontecer. E o Senhor me revelou. 2023 vai ser um ano bizarro. O arrebatamento vai acontecer em 2023. O Senhor não... Deus não me falou, não. Eu disse, cara. 2022 vai ser muito melhor. Mas em 2023 vai ser muito pior. O 2022 vai ser pior. E se preparar em 2023. Vai ver o arrebatamento da igreja. Mas não me quero arrebatamento. O que pode acontecer em 2023. Eu não posso nem falar o dia e a hora. O que já é escrito na Bíblia. Ninguém sabe o dia. Ninguém sabe a hora. Eu sei o arrebatamento. O que é arrebatamento, pessoal? O arrebatamento. Deus vai arrebatar a sua igreja. O Espírito Santo. Ele vai ser arrebatado. Crianças aparecendo no diabo. A Bíblia fala. Estamos dois no campo. Vocês já deixaram o outro. Vocês já deixaram o outro. Então, gente, pessoal. É um acontecimento que vai para o mundo. O arrebatamento. Na igreja. E outra. E Deus me revelou. E Deus me revelou. Que a terceira guerra mundial. Essa terceira guerra. É rumoio. Terceiro rumoio. De guerra. A terceira guerra mundial. Em casa, Deus me revelou. vai acontecer em breve, não vou te revelar a data, porque a data é do ano eu sei, e a terceira guerra mundial, terceiro rumores vai acontecer embaixo, e essa terceira guerra mundial é um olho, o mundo fala que a terceira guerra mundial é um olho, está escrito na minha palavra, é um olho, aí porque eu tenho Deus, eu sei, então pessoal, esse vídeo, e outra neta, vai escolher o vulcão em São Paulo, o vulcão em São Paulo vai entrar em atividade, vulcão em São Paulo, São Paulo Brasil, e outro vulcão aqui na Paraíba, o vulcão, esse vídeo é para você ficar atento, esse vídeo é para você ficar atento, porque Jesus, Jesus, rei do rei, ele vier embaixo, vier em breve, desculpa, e a Bíblia fala, todos os elementos da terra e os céus desapareceram, no grande chão, a Bíblia fala, todos os elementos da terra, o céu e a terra, vão para o fogo no dia de juízo, não adianta você fazer casa bonita, montar um caralho bonito, se pega, se pega, se pega, é o que adianta a pessoa, quem adianta a pessoa, quem adianta a tantas limpeiras, e a tanta fama, não adianta nada, tudo isso passa, mas a palavra de Deus não passa, Sou menino especial Meu juiz é de criança Sou deficiente mental Não sou doido Porque doido Doido de jogar pé No carro do povo Doido de comer Fez e merda Desculpa aí o Youtube Desculpa aí A TNT TNTs da comunidade Desculpa aí O dia desatoral Desculpa aí o Youtube Tudo bom Youtube Tá ficando novo Desculpa o Youtube Quando a pessoa fala no Youtube Ele lê Ele lê o Youtube Tem que ter cuidado Para o canal Não é só Não Sofrer pesada Então gente Esse vídeo aqui É um vídeo para alertar vocês Não para você ficar Você impõe Bom dia Piançada Eu vou mostrar Outra bandeira do Brasil Eu vou mostrar Eu vou mostrar Eu vou mostrar E aí pessoal, se você gostou do vídeo, se você gostou do vídeo, se inscreva no meu canal, deixe o like, ative o sininho. Tchau. Tchau.